E salve salve galera, beleza? Voltamos ao nosso episódio 2 de Humankind galera, jogando de harapianos, eu tinha falado harapans no vídeo passado, é porque eu joguei pela primeira vez em inglês e era harapans, harapans, então vamos continuar aqui mano, onde a gente parou, turno 47, e vamos continuar aqui mano, onde a gente parou galera, seguinte galera, antes de começar aqui é o seguinte, Eu queria agradecer muito vocês que dão like nos vídeos e comentam cara, vocês estão ajudando muito o engajamento do canal, se vocês pudessem assistir o vídeo até o fim, vocês estariam me ajudando imensamente, mas eu sei que isso é pedir demais, porque eu costumo fazer vídeos longos né, mas porra, obrigado aí a ajuda de vocês, estão ajudando bastante, vou continuar aqui a nossa exploração, Eu nem me lembro o que eu estava fazendo, acho que eu ia entrar em guerra com o Susa né, ia dominar essa cidade aqui, pacífica, zenith, eles tem os soldadinhos aqui, carruagens, é eu ia entrar em guerra com essa cidade, eles estão no caminho, Como é que eu consigo uma rota comercial com essas situações aqui, a minha religião está tomando conta do lugar aqui, tá beleza, vou só passar esse turno né, a gente tem o que fazer, vou construir uma guarnição ali que vai ajudar a gente, A unidade, tá unidade, vambora, depois que terminar é claro, olha, tecnologia de irrigação pesquisada, maravilha, e aí, chegamos a mais um bônus de era, qual bônus? Qual recompensa é essa que eu não tô ligado? Ah, isso é uma estrelinha, pô. Pode crer, então a estrelinha ajuda a gente a evoluir. Tá, o território foi convertido para a nossa religião, que é isso aqui, vai ficar muito mais fácil. Não, não vou posicionar isso aqui não, não vou posicionar isso em outro território não. Tá, tá, é o seguinte, sai daqui pra você. Vocês ficam aqui enchendo a vida enquanto este cara aqui sai andando. Pensando em criar um outpost bem aqui, poder pegar esses recusos. Pedra, pedra, porcelana, cobre. Depois a gente pode usar a habilidade de migrar. Ah, isso aqui vai fazer os profetérios odiarem a gente. No problem. As unidades também vão ser, caso a gente puder ir em algum lugar. Adquirir com população, acho que é. Seus pessoas veem isso como um lugar de segurança e um símbolo de poder. Só os seus amigos sabem do vinho extensivo. Bom, fizemos a nossa guarnição. É aqui que a gente gera nossas unidades terrestres. Beleza. Crescimento da fé. A religião do império está crescendo e cada vez mais ganha novos seguidores. Alguns praticam suas crianças através de cerimônia lideradas por sacerdotes. Enquanto produzem sua própria fé, é hora de dar a sua bênção. Ah, beleza. Novos ritos religiosos. Promulgar ritos corpos. Cerimônia religiosa. Pessoais. Cara. Eu acho que há algumas coisas que são melhor que a gente trabalha. Eu não vou recrutar arqueiro agora. Putz, a população diminuiu. A gente perdeu o trabalho. A gente perdeu o trabalho. Promulgar público. Logia. É, a gente está sem ação, né? Obelisco dos deuses. Tá, eu não tenho nenhum lugar que eu posso construir esse obelisco aqui. Vai ter que ser em algum lugar aleatório aqui. Na real, vamos pegar uma coisa mais... Alimento para distrito. Vamos fortalecer isso aqui. Pegar celeiro de animais. Depois que a gente pegar um banheirozinho, vai ajudar a gente. Beleza. Beleza. A Harappa ganhou o bônus de população. Foi porque a gente... Tinha gasto... Gastou a população para terminar uma construção, né? Recuperou agora. Opa. Tá explorando aqui. Mano, tem um urso bem... Dois ursos. Caras aqui. Tendo vivo. Acknowledged. Tá, esse cara está com a vida abaixo ou ele está enchendo ela? Tá, vamos dar um reagrupar. Ele vai encher a vida daqui a pouco. Guerreiro vence um. Putz, eles têm quase o mesmo dano. Deixa eu terminar o arqueiro que eu consigo. Ali. Dois ursos. Beleza, vamos compartilhar mapa, então. Contra-propor. Lesser leaders might accept. Comércio de luxo. Eles não querem mais. Não, não é aceitável. E o que é isso? Todas as veias foram exaustadas. O tratamento é de perda. Você está brincando? Não, não é aceitável. Apenas comércio de luxo. Os caras não quiseram. Querem especializar com a gente. Só quero ver como que a gente vai fazer pra... Passar nesse mapa aqui, mano. Bora. Opa, vai levar três turnos só. De seis, foi pra três. Escolhida. Hum, os fenícios alcançaram o período. A gente vai alcançar também, galera. Eu tenho um alce bem aqui. Vai se alce. Batalha instantânea. Pura. Ovil. Eu não consigo a disco ouviu. Não com esse personagem aqui. Com esse personagem eu não... Vamos lá. Talvez eu consiga com... Nossos... Guerreiros mais pra frente. Quero se eu consigo. Bora. Para o arco. Vai, o que aconteceu? Batalha acontecendo aqui? Nossa, mano. Os caras estão tacando com a gente. Ih, os caras estão tacando. Ah não, o urso atacou a gente. Aquele maldito urso subiu. A gente está numa cidade fortificada. A gente está se defendendo dos ataques. Ahn... Bom, seguindo. Matar esse urso aqui. A gente apanha para o próximo urso, mas a gente mata esse aqui. Pronto. Nossos guerreiros são bem fortes. Pensei que eles fossem medianos, assim, mas... A cidade fortificada ajuda na defesa. A gente tem que tomar cuidado com... Felizmente. Vamos embora. Vem aqui. A gente tem um porto aqui. Fique-me. Invadir esse covil aqui, mano. Parado aqui. Parado aqui. Tomando recurso da gente. Vem pra cá. Off we go. Over this way. Não, pra cá. Não, não, não. Tá. Tá, eu não... Eu não... Eu não... Cade o covilho ainda. Vamos embora. Eu dei mole. Eu pensei que ia cade o covilho. o arqueiro não termina droga a e a um no outro aí pronto e conta do convívio ou não né hoje a gente não vai dar conta e eu tô cara eu não tenho ciência na ação, mobilização zero pronto eu tenho um arqueiro aqui, arqueiro junto do guerreiro tem lugares que dão legal aqui tem solo negro, ah pode ser mano gostei tá isso aqui eu não posso comprar, mas isso aqui eu vou comprar com certeza quando eu tiver isso aqui essa pesquisa fazer um distrito mágico mágico não né, religioso bem aqui vai levar um eu tenho que escolher a cidade que vai pronto, essa cidade aqui participada ah não, só tem uma cidade tem outra cidade para participar do vamos ver se a gente consegue invadir esse convívio aqui ah conseguimos executar o seu primeiro Ransack não é muito amigável mas é melhor ser o Ransacker do que o Ransacker pode crer eu pensei que a gente fosse ser atacado mano pensei que a gente ali tá, quais acordos tem que fazer com a gente elogiar e eles cara acabar com eles tá, vamos ver aqui guardiões da fé uma rivalidade inesperada que rompeu entre dois templos em Harapá cada um representando uma seita diferente tipo politeísmo um dos templos defende que ações religiosas devem ser tratado em 1500 um outro afirma que apenas mulheres com sua capacidade exagerada tem o entendimento necessário desses assuntos essa disputa tem acabado um antes que seus habitantes travem uma batalha seus líderes religiosos devem ser rapaz isso aqui todos né putz não a gente tá pegando vou deixar mulheres vai acho que ou aquele lado de cientifica não eu poderia usar a população de novo não 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 esses caras aqui são inimigos esses carros esses carros de batalha são muito gratos não é verdade vou embora tem que eles fossem fazer algo comigo aqui aqui é batedor inimigo parece ser batedor inimigo eles não fazem nada e aí é é é é é é e aí Não, 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 pera. Ah, o Fard não precisa. O Fard não precisa de proteção. Vou desmatar lá pra cima, melhor. Pera, o que aconteceu aqui? Um exército em inatividade? Ah, óbvio, né? A gente não pode sair por aqui andando. Vamos fazer isso. Beleza, daqui a pouco a gente tá avançando. A gente tá atrás das outras civilizações. A gente tem que alcançar eles. Cara, acho que eu vou usar a população, mano Não vale a pena, cara Nem tem como, né? Precisa de oito Sete Vamos ver aqui, o que é melhor pra gente Avançada, não Exportações é melhor, que a gente constrói tudo mais rápido Vamos vir pra cá Isso é uma rota comercial dos fenícios Como tudo indica Por isso que elas ficam piscando aqui no mapa Rotas comerciais são bem interessantes Esse jogo aqui Mecânica interessante Hum, eu vou ganhar uma estrela De comércio daqui a pouco Lá, vamos desmatar Qual cidade vai ganhar produção? Harappa Maravilha Não vai acontecer O jogo não me deixa Tudo tudo Beleza, Harappa Minha população Eu desbloqueei mais uma era Acho que eu vou Quando que eu vou poder sair da era antiga Ah Período clássico Garamantes Ascas Cara Cara, tem muito deserto ali em cima Não é? A dor de cabeças Nossa, que guerreiro forte Esse aqui, galera A Shumita Então Godos Unos Áurea Tá, seguinte Preciso de alguma coisa que vai me ajudar Com as montanhas que eu tenho Um relevo que eu tenho Não, isso aqui eu não quero Nasca Putz, essa cavalaria parece ser boa Não Vamos conseguir Vamos pegar a Nasca Isso aqui vai ajudar na fé Vamos adotar Pronto Nossa, olha a roupa muda Cara, esse jogo é muito legal, galera Roupa do personagem Esse jogo tem tudo pra ser um Um bom sucessor espiritual de Civilization Ou eu posso estar exagerando demais Mas Incrível Bastos mais vezes Vamos usar isso aqui Pronto, a gente atrai população Eita porra Eita porra Batalha Não, vamos retirar Vai fora A gente entrou no território dos caras Já começou a batalha, mano Então esses caras aqui odeiam a gente Violenta A gente vai destruir esses caras Vou acabar com esses caras aqui Eu não vou fundar uma cidade Já como posto avançado As urban centers grow Both ideas And sewage Are generated At a record pace Arts and sciences Flourish As military tactics And mathematical equations Become as coveted As physical goods Empires struggled To control These intangibles However As some might trouble Their stability A new future awaits Let us see If this culture Will bring your dreams Or your nightmares To fruition Ganhabilidade Pagar dinheiro Para inundar O território Você ganha um Não quero isso não Eu posso pagar Ah, pode crer Legal, legal Entende Pode crer, mano A gente pode melhorar A rota de Isso é legal Apesar de não ter Interesse nisso agora Nossa, nossos guerreiros Mudaram Tiraram Olha Arqueiros, guerreiros Ficaram diferentes Pra passar Daqui a três turnos Vai terminar Dança de reputação Alguém desconhecido Ganhou o nome de ladrão Vamos fazer esse celeiro De animais Termina de fazer Isso tudo é infraestrutura Que a gente devia ter feito Reforma o centro administrativo Pra cultura atual Pera, dá pra fazer um centro Atrativo bem grandão Em cima, vai Aqui no nosso centro Aqui no meio Vai levar um turno Vai levar um turno Vamos passar Exército Ah tá Nossa, eu tô Tô desmatando Todas as preces Galera Não desmatem Todas as preces Galera Não desmatem Vou combate De novo Galera Tá merda Vamos batalhar Vamos batalhar Vai Pera Aqui, vai, pronto, em floresta Nossa, os inimigos vão dar uma fuga, meu gente Ou a gente consegue, tem que ser isso Caramba, mano A gente vai perder esse posto avançado Nossa senhora Eu não devia ter lutado isso aqui, eu devia ter fugido Arqueiros, inimigos Nossa, eu devia ter fugido, cara Tem condições, vai morrer todo mundo Caralho, o inimigo tá, eles são extremamente violentos, eles tão avançando com tudo Eles tão avançando numa velocidade que não tem nem condições A gente vai destruir eles, mano A gente vai acabar com eles Eles vêm na nossa ponteira aqui Amigáveis Beleza, eles são amigáveis Atacaram a gente Tipo assim Eles são amigáveis Ou são outros povos Obrigado aqui Agora eu fiquei bugado E que a gente foi atacado É, vamos fazer Vamos fazer a unidade aqui Do jeito Vai terminar a nossa parada religiosa Vamos passar mais um turno Espera aí Uma trama de ferro e sangue Em reconhecimento a seu elevado status no cenário mundial Um grande artista tem acompanhado você e sua comitiva viajando pelo império e além Agora após muitos meses O artista e a equipe dele concluíram a grandiosa obra-prima Uma tapeçaria brilhante que se estende por um palácio Nas cenas bordadas em sua extensão foram tratadas grandes glórias Cidades maravilhosas e a glorificação do seu governo por seu povo Qual seria a melhor forma de usar essa maravilha? Olha Força de combate Vamos vender Vamos vender pra prosperar, vai Nossa, mais 42 de dinheiro, cara Muito dinheiro Valeu super a pena Pronto, terminamos a construção que a gente queria aqui Ó Eita porra Uma trama de ferro Eita porra Você achou que eu venderia a tapeçaria magnífica para o computador discreto Alguém que adicionaria a peça ao próprio livro particular Exibindo-a em sua majestade para poucos apreciadores Não foi o caso A forma a tapeçaria parou em mãos estrangeiras Penduradas no interior das muralhas de uma local distante Onde foi desfigurada e ridicularizada Uma cena mostrando vocês de Nada como alvo para ter Caramba, mano Vamos protestar, vai Nossa, a cidade ficou indignada O que aconteceu Caramba, mano Caramba A cidade está meio puta, né Indignada, amigo A estabilidade dela aqui A gente vai voltar aqui Pra baixo Rezar pra me dar merda Encerro Qual pesquisa eu estou fazendo? Roda, beleza A roda vai me dar o que? Carruagens? Ok Devia eu transformar isso aqui numa cidade Só por causa dos recursos Vou fazer isso, galera Pronto, eu vou vir pra cidade Única, exclusivamente Vamos fazer linhas de nato Melhor lugar pra fazer Vamos fazer aqui em cima, vai Do deserto Ela tem população Não, depois a gente faz linha de nato Vamos fazer outras coisas aqui Mais um de produção Vamos fazer produção, mano 11 9 Caramba Vou levar 11 turnos Outro vai levar 9 Ah, deixa Deixa eu construir então Aqui tem uma unidade Matar essa floresta aqui também Porque tem montanha Que dá mais 3 de produção Então Matar Pronto Desbloqueei uma tecnologia da roda E ganhamos estradas 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 são muito, muito, muito importantes Bronze Pra gente ganhar lanceiros O que mais? E as unidades Vamos pegar essa aqui A gente tem que entrar em guerra agora Vai ter que se defender Então a gente pode Dar mole Luta pelo domínio Capital é a verdadeira sede do poder do império Outras cidades com população Rigorosas agora ganham proeminência Seus líderes e outras figuras influentes querem Ah, beleza Queriam poder opinar sobre o império Vamos lá Eu não posso fazer nada Estou sem influência Vai ter que fazer isso depois Tá, seguinte Precisamos de Tem que focar em comida Comida é muito importante Mas vamos pegar essa aqui depois Na de olaria Importante Vamos fazer um exército bem fortinho Pra gente poder andar Lá pra baixo E acabar com aqueles caras lá Eu melhoro a commodity de cavalo Eu acho Demorar um tempo Vocês parados Até chegar a hora De eu usar você Observatório artificial Vamos fazer isso aqui Eu usar a população Pra isso Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Eu vou recrutar mais um arqueiro Pronto Agora eu tenho guerreiros o suficiente Tomara O suficiente para poder defender Esse lugar aqui Armas do Império Eu não tenho nem como Ah, eu tenho Formação do Exército Custo de Indústria Força de Combate É lógico Que as pessoas não deveriam ter que fazer um trabalho Se eles querem Ajudar a gente pra caramba Segue-me Dá uma olhada aqui Mostrar a Cívico Isso aqui custa muito Fiderança Isso aqui custa muito também Pessoais Foi Tudo isso aqui custa muito Eu vou ter que mexer depois Por enquanto não tem como fazer nada Vamos mover nosso Exército pra cá As linhas de Nazca vão ficar aqui Tomara que o bônus que a gente ganha Seja decente Beleza Descobrimos o trabalho em bronze Gordia Mas a gente não tem bronze no nosso território Ah, isso é ruim Tá bom Vamos vim pra cá Ver se esses caras vão bater na gente Será que eles vão bater na gente, galera? Ah, eles estão descendo pra cá Aparentemente Acadianos Pera, pera Qual Qual civilização é essa, mano? Ah, esses caras aqui são Beleza Esses caras meio que odeiam a gente, né? São oposto da gente em muitas coisas Caramba, cara Depois eu vou ter que fazer meio que uma colônia militar aqui Seria o melhor lugar pra construir Seria aqui Daqui fica ruim Com a construção de Focar infraestrutura nessa cidade aqui Fabricando Deixa eu ver o que a gente pode fazer A gente não tem muita opção de construção É o melhor Melhor lugar pra construir Tem que ser em fronteira, cara Pronteira Já era A gente tem um porto aqui, né? Dar alimento para o rio Fazer isso aqui Coisa básica Só passar Tá, tem esses caras vindo aqui Não sei se eles vão tretar com a gente ou não Terminou Olha que bonito, mano A linha de Nazca Parece um macaquinho A vida oculta dos cactos Na cidade de Harappa Que está em expansão É preciso tratar de uma questão incomum Mas urgente Preparar a terra para os novos distritos Foi necessário derrubar centenas de centenas de cactos Caramba Eles agora são um problema espinhoso Que ocupa uma grande extensão de terra Preciso queimar essa vegetação Mano Porra, queimar os cactos Queimar no festival Não Vamos Focar na produção, vai Porra, mas vai queimar os cactos, cara Tadinho do cacto Tadinho do cacto Posso construir linhas de Nazca Tá, vamos pegar produtividade agora Cara, tomara que esses inimigos não venham aqui Vamos recuar pra cá E tentar não ser flanqueado no processo Seria o correto Pagar por isso Pagar por isso Vamos gastar a população dessa cidade aqui Não tem problema Pra fazer o distrito dos fabricantes O jogo tá suave agora Um pouquinho chato Eu diria Mas tá legal Tem nada demais acontecendo E vai ter Então Eu devia construir Stonehenge Essa maravilha aqui Em algum lugar Certo do mar 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 E bem aqui Vou deixar ali O que que deu aqui Febre do pântano Durante a construção da maravilha Arapa Seus trabalhadores Escavaram uma área de solo Escuro e pantanoso Desde então Uma terrível e estranha doença Os contaminou Os sintomas são sempre os mesmos Febre, vômito, dor de cabeça E morte súbita Poucos dias depois Em muitos dos casos Alguns afirmam que os deuses Estão nos punindo Pela arrogância De erguer uma estrutura Tão magnífica Outros contudo Contam histórias De uma enfermidade Parecida Assolando outras terras Ai cacete Am Adorar Honrar Estudar Não tem dinheiro Vamos honrar Vai Não tem dinheiro Pra estudar Não tem dinheiro Pra estudar A doença Vamos desmatar Tudo, mano A gente não tem outra opção A gente tem que desmatar A floresta Beleza A cidade aqui Ganhou população Com comida Ela vai ganhar mais população Vai crescer mais A febre do pântano Tem poucas vidas Em vez de centenas Pode ser apenas Consequência de maiores cuidados No canteiro da maravilha Harappa Mas apenas um tolo Mas apenas um tolo Confiaria nisso As perendas continuarão Para que a entidade Que perturbamos Não se impureça Novamente Beleza Droga, cara Aí fica O povo vai ficar doente Se eu vir aqui Se eu vir aqui Se eu vir aqui Se eu vir aqui pro território Inimigo Ele me ataca Quero ver se o inimigo Ataca Puta que pariu Puta que pariu Tem inimigo aqui Bata em retirada Mano Nível de Coisa lera Putz, mas eu tô no território Desse cara de novo Aqui Recuei pra um lugar ruim Entendi Então por exemplo Não é que eu fui atacado Por eles Porque eles não gostam De me treinar No território deles Pode crer Agora isso faz Faz mais Vamos precisar De um exército Bem maior Então Como que eu faço Pra expandir pra cá Mano Pro cobre Eu tô até agora Tentando Subir Tá Alguém terminou Uma maravilha A minha vai demorar Esses personagens aqui Já fizeram o que eu tinha que fazer Tô fazendo mano Pelamitas Amigáveis Em declínio Ah tá Esse polvo Não dura muito E aí Rota comercial Destruída Quem fez cagada Ali Do outro lado Do mundo Ali Deu violência Ali Dá pra fundar Um outpost Bem aqui Pra gente pegar Esses Tá bem costeira A cidade Aqui Sétima Nove Mais cinco Era produção Dez Mais um Vamos fundar Bem aqui Era produção Cara Não é importante A cidade Mudando uma cidade Aqui A gente Consegue Fazer O que É uma cidade Um posto Um outpost Beleza Tecnologia Ferro Desbloqueada E A unidade Que a gente Queria Agora é o seguinte Não Isso aqui Eu não quero Quero Eu quero Escrita Filosofia Repedição comercial Arrampamento militar Navegação Navegação É ruim Vamos pegar Vamos pegar Vamos pegar Reforços de guerra Vou explorar aqui Com esse exército Com esses carinhas Aqui Quando tá construindo Ali Beleza Ganhou população Então A visão A visão Dos maias Sobre mim Piorou Beleza Muito Muito Tratados Compartilhar mapas Mercializar tudo Deixa eu ver Compartilhar mapas Eles querem dinheiro Para compartilhar mapas Me recuso Quero não Sai fora Não vou pagar não Sai fora Vai levar oito turnos Não vou rushar Maravilha Não Beleza Terminamos Construção Aqui Vamos desmatar Uma floresta Para ajudar Essa cidade A terminar As coisas Mina de cobre Vamos pegar Mina de cobre Mármore Nossa Tem muita coisa Importante aqui Galera Ferro Nossa Mano Pronto Vamos pegar Mais comida Aqui Pronto Pronto Nosso posto Avançado Foi feito Ali Agora posso ter Unidades mais fortes Se não me engano Posso ter Esses caçadores De cabeça Não consigo Transformar Esses caras Em caçadores De cabeça Vamos ver o pó Opa Evolui Será que eu consigo Tretar Mano Será que eu consigo Vamos vir aqui Vamos vir aqui Vamos ver se o inimigo Consegue tretar Com a gente Próximo turno Claro Vamos fazer uma fazendinha Bem aqui Parar aqui Quero ver esses caras Brigando Mano Vamos ver se a gente Vai ser atacado Nossa Estou cheio de recursos Estou cheio de recursos Galera Ferro Cheio de recursos Vamos pegar Vamos pegar Feroz Vamos pegar Feroz Para te ganhar Mais treinamento Poder lutar Com mais afinco Cadê os inimigos? Não pode atacar a gente Não? Vamos vir para cá Vou criar Espera O que aconteceu aqui? Ah A civilização Declinou Não é possível Entrou em declínio A civilização Caras Sério? Eu acho que a civilização Dos caras Entrou em declínio A gente se parou Preparou Os caras foram destruídos Entendi Meu Deus do céu Fazer um posto avançado Ali então Fascinating Os persianos Provavelmente Justiçam Para dizer Olá E construir um palácio Ou dois Cobrimos os persas A vida é maravilhosa Não é? Trata-me e minha gente Com respeito E tudo vai ser bem Vamos propor comércio Escute muito cuidadosamente Eu tenho uma proposta Conseguimos comercializar Com Cartago Romanos Espera Os romanos estão aonde? Estão lá embaixo Pronteira fechada Partilhar mapa Oh Eu tenho uma proposta Para você Vamos pagar Vamos pagar Um enorme Lepo de frente Eita porra Desde mundanas Talies de plantas Para gravar A sabedoria De sages A humanidade Agora Desbloqueou a escrita A gente desbloqueou A escrita Eu não posso dizer Nada que Chuan Jue Não já disse Muito melhor A gente Quando a gente Desbloqueou o mapa A gente desbloqueou A escrita É bem Vantajoso O que está escrito Está escrito Tá Vamos pegar A filosofia Vai Navegação Edições comerciais Portificação Vamos pegar Tudo isso aqui Nossa A gente desbloqueou O mapa gigantesco Galera Dá pra ver Beleza A mais impressionante Mas não esqueça De créditar Tensing Caramba A gente descobriu Muita coisa A gente tem que ativar As nossas escolhas As nossas escolhas De herança Vamos fazer um pequeno Conselho Direito Consuetudinário Vamos pegar Vamos pegar Isso aqui Parece que Deleva Um monte de Interpretação De certo E errado Não De mencionar De seu E mine Pronto A gente tinha que pegar Essas opções Aqui Nossa Que que é isso Marcador de alerta Aqui Lá no outro lado Do mundo Ah Caguei Então parece que a gente Vai ter que brigar Com os gregos Por todo esse território Aqui em cima Nessa campanha Vai ter que ser isso A gente vai ter que conquistar Aqui em cima Eu ainda não sei Qual o melhor Território Creio que seja Aqui mesmo Vamos lá Tomar pra nós Aqui Posto avançado Destruir isso aqui Depois Caras Povo independente Orost Diferente Não vai te atacar Tem um acampamento Lá em cima Mano A gente tem que colonizar Lá em cima Também Beleza A gente tá vendendo Bastante coisa Distrito comercial Distrito comercial Construir um distrito comercial Que vai valer a pena Fazer outra linha De Nazca Sai daqui Sai do meu território Vamos lutar Vamos lutar Ver como é que é Esse guerreiro Vambora Vambora Atira Ah Eles estão em árvores Pode crer Quando você tá em árvores Você tem meio que uma vantagem defensiva Passa do meu território Irmão Passa do meu território Não Fusão Eu faço do meu território Otário Sacaram nossos arqueiros Sem problema Não Beleza Um aqui já foi destruído Pervor compartilhado Caramba Essa unidade Inspira os outros Beleza Não dá pra cá Dá pra atirar ali Creio que não Opa Eles vão direto Nos arqueiros Galera É muita covardia Ah Beleza Planquear Aí Vencemos Os gregos Tem os Oplitas Bem aqui Mano Ué Não foi Depois a gente vai no Reduct Vamos explorar Esse recurso Aqui Que é nosso Pronto Tchau Beleza Todos os recursos Da região Mais ou menos A gente tem que subir Agora Pegar mais cavalo E Tintura Sal Nossa Só tem coisa boa Aqui Vendemos Vendemos recurso Vendemos Aliança Desfeita Ih Os caras estão tudo Vamos Vamos saquear Esse reduto Vamos acabar Com a tribo Violenta Que habita O lugar Aqui Sobe Pronto Bastante dinheiro A gente tem que vir aqui Pra cima Ver o que que deu Com os bárbaros Que moravam aqui Se eles desapareceram Ou se eles ainda estão aqui E a gente acabou Com os caras Daqui Se curar Cara O que que se Ela quer saber Se eu sou um parceiro Olha Vendo cobre Ah Ela quer Nossa Ela Eles tem Tudo Cara Mano Eles tem Tudo O escartagenei Eu não tenho O que comercializar Com eles Eles possuem Todos os recursos Do jogo Vou criar Mais um posto Avançado Aqui em cima Vamos lá Beleza Os soldados Estão curando Aqui Aqui a gente Está construindo As coisas Distrito comercial Oito turnos Sacrifica a população Não Vamos deixar Stonehenge Terminar A gente Não tem Nenhuma Maravilha Construir Mais uma Cidade Nossa Cara A gente Vai ganhar Cavalo Depois A gente Vai Construir Aqui Vale a pena Vale a pena Construir Beleza Pegamos Uma tecnologia Mais Um Desbloqueio De era Agora Tem que focar Em infraestrutura Mano A infraestrutura Vai ser Lanceiro Não sei Se isso Vale a pena Sinceramente Construir Mais comida Seria Bom Também Fazer Mais comida Depois Pronto Comida Um do lado Do outro Aqui Aí Fizemos O posto Avançado Tintura Nossa 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 Mano Eu Pegamos A Tintura Já estou Curado Já estou Curado Aqui Esse recurso Posso Posso Fazer Um porto Vamos fazer O porto Vai ajudar A cidade A crescer Blitz Blitz Cultural Posso mandar Minha cultura Para os outros Lugares É Pronto Converti Essa região Aqui Para mim Pronto Tintura Tintura Se você é um parceiro Ou um impedimento É Eles tem Tudo O que a gente Tem Será Que a gente Tem Cara Eles tem Tudo Será Que a gente Vai fazer Acordo Com eles Cara Não tem Como fazer Acordo Com eles Eles Tem Tudo Eu posso Pedir Uma Indenização É Espera Os cartagenenses Querem Que eu Dê A cidade Nem Ferrando Mano Você Quer Forgiveness Eu Quero Território Você Carroach Reivindicaram Território Na minha Fronteira Ah Reivindicaram Território Bem Aqui Ó Eu Vou Recusar Deles Eu Não Vou Ceder Não Agora Eles Estão Agressivos Com A Gente Traidor Mercador Propor Paz Com Eles Mano A A Gente Tá Em Guerra Não Vou Propor Paz Não Nem Fodendo Guerra Declarada Pelos Cartaginenses Eles Estão Putos Comigo Aqui O Que Facção Que Essa Daqui Não Tá Aparecendo É Dos Cartaginenses Algo Tudo Indica Vai Embora Daqui Nossa Eles Correram Pra Muito Longe Cara A A A A Pra Cartago Né Os Romanos Beleza Roma É Inimiga De Cartago Né Roma É Inimiga De Cartago Galera A Definição De A Borda Se Esqueci Não Não Vou Definir Cara Eles Querem Que Eu Querem Que Eu Seda Território Pra Eles Tá Louco Mano Não Vou Dar Meu Território Pros Caras Tá Tá A gente Tá Em Guerra Não Não Vou Ceder Nada Não Mano Estão Estão Louco Se Eu Vou Ceder Meu Território Pra Vão Comercializar Com os Persas Vamos comercializar Com os Persas Vamos comercializar Com os Persas Não 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 Dar pra Comercializar Tudo Infelizmente Tudo Tá Tá Seguinte Eles querem o sal Por isso que os cartaginenses querem Querem esse lugar aqui Agora tudo faz sentido Eu pensei que eles tivessem declarado guerra Comigo De Comice Tem Uma Tem Um Motivo Plausível Poderia Colonizar Outro Lugar Mas Não Vai Rolar Tá Seguinte Eu Não Posso Impir Eu Faço Unidade Rápida Sete Quatro Fazer Dois lanceiros Da População Pronto Preciso Proteger Minha fronteira Dos cartaginenses Aqui Mano Vamos fazer Bem aqui Esse negócio Aqui Fazer Bem assim Vamos descer Pra cá Então os safadinhos Querem o sal Era meio óbvio Que eles queriam E você Estou aqui Porque Eu quero Cavalinho Compra Pra cavalo Vai Comprar mais Cavalo De vocês Comprar mais Cobre De vocês Pronto Eles tem Prata Você Criou Seu Primeiro Trade Link Comércio É Como Empires Sempre Compra Gouros Ressources E Tall Tales Beleza A gente Criou Uma Nossa Agora Que eu Vi Os cartaginenses Tem Território Aqui Eles Estão Cercando Os romanos É Isso Caramba Mano Nunca Vi Uma Coisa Assim Beleza Vamos Atacar Esses Caras Aqui Eles Vão Fugir De novo Mas A gente Ataca Eles Acabamos Com Eles Pronto Perderam Né Otários Vim Pra Cá Pra Baixo Aconteceu Umas Coisas Aleatórias Nessa Partida Né Galera Pensei Que Você Aconteceu Outras Coisas Você Suave É Isto Tanto Tempo Assim Beleza E os Gregos Estão Agressivos Comigo Termina Isso Perde um Pouco De População Completa Ok Completar Focar Indústria Agora A sabedoria Dos Outros Os Comerciantes Viajam O Mundo Visitando Grandes Mercados Em Terras Distantes E Trocam Seus Estimados Recursos Naturais Por Muitas Moedas Ao Mesmo Tempo As Praças Do Seu Império Recebem Muitos Comerciantes De Outras Terras Com Seus Produtos Tua Perspicácia E Com As Ideias Estigantes Quando O Conhecimento Deles Contradiza A Sabedoria Dos Anciãos De Seu Império Você Deve Questionar Caramba Ah Mas A Gente Não Tem A Gente Não Tem Autoridade Depois A Gente Pega Isso Aqui Caramba Mano Caras Estão Tretando Pra Ver Quem Tá Certo Por Causa Do Conhecimento Que Vem De Fora Ah Vamos Desmatar Esse Lugar Aqui Não Tem Como Que Droga Não Tem Como Tem Que Avançar Pra Cá Não Rola Porque É Dos Gregos Esse Território Aqui Do Meio É Meu eu vou até fazer isso e a gente fecha esse território aqui pede os gregos de entrarem o cartaginenses encontraram a idade média puta que pariu os gregos em guerra com os maias em guerra é complicado né anexar? como assim? tá bom vou anexar território é meu vou vir pra cá eu já posso fazer carro de guerra aqui lanceiro, carro de guerra, os guerreiros são muito melhores ah é bom contra unidade montada, pode crer básico do rpg né dança contra cabalo vamos lá, vamos pegar esse cobre e esse ferro aqui já foi já foi caramba posso fazer outro porto aqui não sei se vale a pena vai não vale a pena não e alguma coisa aconteceu ah tá, território de Akrab foi convertido para a religião da gente eu vou pro lado aqui todo mundo tem interesse nesse lugar, beleza É, galera, a gente tá em guerra com os cartaginenses, né? Ah, merda, eu queria pelo menos terminar essa maravilha aqui. Antes de encerrar o vídeo. Vê quanto tempo já deu. Eu acho que dá tempo de encerrar a... Terminar a maravilha, 10 tours. Terminar a forja, que a gente termina a maravilha. Opa! A visão dos romanos sobre mim melhorou. Os romanos querem a minha cidade, porque eu tenho um recurso que eles querem, mas eu não vou ceder. Que loucura, né? Quanto mundo quer o meu recurso, cara? Só eu tenho ele. Os últimos de suas linhagens. Uma verdade perturbadora chegou da grande e estável megalópole Carhuat. Muitos servos do palácio da cidade foram castrados a mando do governante local. Ele acredita que esses eunucos são mais leais. E diz que eles têm diversos papéis como pesão, cantores e até mesmo guardas. Você pensa em relação a isso, cara? Eu vou punir, mano. Vou deixar mutilar o nosso povo. Não, não vou deixar mutilar. Ai, criação de eunuco. Vai fora. Não precisa disso, não. Tá arrancando o pinto dos caras, velho. Que coisa feia. Pinto do cara, velho. Putz, a cidade dos gregos é bem aqui, olha. Bem no meio do rio. Caramba, que cidade foda. Vamos ver o que tem aqui embaixo. Não tem nada aqui. Tá, seguinte. Vai terminar a forja. Isso aqui vai levar sete turnos, porque a gente ganhou muito mais. Aliança entre romanos e mongóis. Ih, romanos são traidores agora, né? Romanos são traidores. Vamos lá, o que que a gente ganhou aqui? Tá, uma terra foi desbloqueada pelo outro império. Beleza. Tá, quando isso aqui terminar, a gente vai ter uma defesa contra os cartaginenses aqui embaixo. E a gente vai estar super na vantagem contra eles, que eles vão ter que atacar a gente. Eles vão ter que vir até a gente. Beleza. Mais comida pro império. Tá pra construir. Tô aqui nesses lugares aqui. Nasca. Mais uma linha de Nasca? Nada aqui embaixo. Vou mandar esses exploradores. Vamos entrar no território inimigo, vai? Não pode ser feito em conta. Vai visitar. Puts, não. Os gregos vão atacar a gente. É, a gente tá meio que preso aqui, né? A gente vai ter que entrar em guerra com os gregos. A civilização que tava aqui no meio se foi. A gente vai ficar passando o turno até terminar a harapa. Debate and discussion are not the pastimes of the idol, but the actions of thinkers and movers who will touch every aspect of civilization. Beleza, liberamos a filosofia. Olha que legal. As persas meio que não gostam da gente, né? O que que já era? Não tem o que fazer. Terminou aqui? Fez tudo. O que que a gente precisa pra alcançar a Idade Média? A gente não pode fazer blitz cultural, mano. Ah, vamos vir aqui em cívicos. Sabedoria é importante saber onde você está indo. Pegar a sabedoria dos anciãos, vai. Ah, aqui tem preceitos religiosos. Ahn... Rejeitar luxo. Tá. Pegar os verdadeiros oráculos. Castigar. Estarem fiéis. Vamos pegar... Vamos pegar isso aqui. Esquecido disso. Nossa, eu não tinha mexido na aba da religião. Caramba, galera. Esquecido disso, mano. Droga. Dito de pesquisa, olha. Ok, um tratado. Pacto de não agressão. Olha só os persas nos... Eu aceito... Eu aceito o pacto de não agressão com você, seu persa safado. A crabe. Tá quase lá. Ih, mano, tem gente aqui em cima. Tem gente aqui em cima. Tem gente aqui em cima. Então, pessoal aqui. Vamos subir. Vamos ver o que esses caras estão fazendo aqui. Nosso território. Uma cisão no coração. O número de seguidores da religião do império continua crescendo, mas estão surgindo tensões nos templos e nos locais sagrados. Infelizmente, 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 as diferentes interpretações dos dogmas da religião estão causando uma divisão com fiéis depositando mais ou menos importância em facetas diferentes. A homogeneidade da religião é algo a se aspirar ou é uma questão de puta merda. Vamos lá. Cara, a gente é politeísta, né? Tá, depois eu pego isso. Não tem nem como mexer. Mas eu acho que fé pra territórios é melhor. Queria tanto sair dessa era, mano. Beleza. O nosso forte foi construído aqui. Felisco dos deuses. Depois eu vejo isso. São destritos os fabricantes. Ah, tem uns carinhas aqui, ó. O que que vocês estão fazendo aqui? Os arqueiros. Não vou tentar lutar com eles, não. Vou tentar lutar com eles. O que que vocês estão fazendo aqui, gregos? Beleza. 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 A gente vai terminar a nossa construção aqui. A gente vai terminar a harapa. Cara, acho que eu vou ter que tretar com os gregos, galera. Roplitas. Roplitas. Cavalo merda. Arqueiro de taco. Nossa, arqueiro bom, hein? Roplita 27. Ante cavalaria. Eu acho que eu deixo porrada nos roplitas com o meu guerreiro. Meus guerreiros. Vamo lá, gente. Fica longe deles. Puta merda. Eles tão traqueando a gente. Distribir. Beleza. Cartaginenses de um lado. Gregos de outros. Ah, vamo saquear eles por aqui. Roubar deles também. Pretinos. Fizemos Stonehenge. Comida, estabilidade pra caramba. Ah, sim. Unidade de unidade. Senão os gregos vão acabar com a gente. Soldado aqui. Carro de guerra. Dados e carros de guerra. Pra lutar com tudo. Bom. Sua oplita não vem pra cá, não. Tá, o lanceiro tem conta de dano? Dezoito. Ele não dá conta. Vem ferrando. Mano. Diga-me sobre você. Eu vou entender nessa unidade aqui que resolveu roubar a gente Ah beleza Vou alertar os recursos aqui de cima Beleza a gente está evoluindo Todo mundo na idade média a gente está ferrado Bom a gente dominou todo esse território aqui Em cima tem essas cidades pequeninas aqui que a gente vai conquistando aos poucos E cara eu vou encerrar por aqui mano Eu fiz besteira durante alguns momentos Demorei a entrar no jogo Mas cara não está tão ruim assim né Comentem aí o que vocês estão achando da campanha por favor E caramba mano Compartilhe e dá like no vídeo se você acha que eu devia continuar com essa série aqui Eu não tenho ideia do que eu estou fazendo Eu posso estar fazendo muita merda Mas comentem aí galera Até mais Obrigado por terem assistido Esse foi mais um episódio de Humankind E falou Tchau